Oi, gente! No vídeo de hoje, eu trago mais um Arrume-se Comigo. Então, eu vou fazer maquiagem, cabelo e vou mostrar o look aqui também pra vocês. Eu tô me arrumando que eu vou tirar umas fotos daqui a pouco, então eu vou compartilhar com vocês a maquiagem. O penteado, eu apareci com esse penteadinho nos stories e algumas de vocês pediram o passo a passo. É simples, mas salva muito no dia a dia, tá? Tem um acessório aí, enfim, resolver no decorrer do vídeo. Então, bora lá! Esse hidratante aqui, vocês já estão cansadas de saber que eu amo ele, né? O Hydro Boost, da Neutrodina. Eu vou aplicando ele aqui. Aí, eu tô hidratando muito também a área dos olhos. Esse daqui é da mesma linha, né? Do Hydro Boost. E eu gosto desse hidratante pros olhos porque ajuda a não acumular, sabe? Corretivo no meu, cara, a gente sempre acumula, né? É raro achar um corretivo assim que não acumula muito. Mas essa hidratação aqui nas olheiras ajuda muito, muito mesmo. Protetor solar. Porque, vocês sabem, eu estou cuidando mais da minha pele agora. Fui na dermatologista, estou fazendo alguns tratamentos, enfim. Graças a Deus, tem melhorado muito, muito, muito. Está melhorando bastante. Protetor solar é uma coisa que eu não posso esquecer de passar. Tem que passar. Nossa, gente, minha unha está horrível. Eu estou precisando fazer. Duas quebraram, assim, os cantinhos. Está cheio de resto de esmalte e vinho. Esmalte e vinho não sai pra nada, gente. Coisa louca, mas enfim. Assunto hidratório no meu vídeo. Se vocês quiserem, depois eu posso fazer um vídeo falando mais sobre os meus cuidados com a pele, né? Sobre quais estão sendo os meus cuidados com a pele no momento. Ah, a minha pele já está limpinha, né? Já lavei um sabonete, tudo bonitinho. Não pode esquecer também. A minha pele está sugando muito rápido os produtos de skincare que eu aplico, assim. Hidratante, protetor solar, tudo. Porque eu estou fazendo um tratamento, né? Que a dermatologista indicou. Aí eu aplico pra dormir. E aí acaba que dá uma ressecada na pele, né? Pra ajudar a secar as espinhas, reduzir a oleosidade, mas enfim. Pronto, depois de fazer todos os seus cuidados, você vai esperar a sua pele absorver pra aí sim a gente começar a make. Agora, vamos lá. Vou começar aplicando o primer. Ah, gente, eu postei um vídeo recentemente aqui no canal falando de uns produtos novos de maquiagem que eu comprei. Então, se você ainda não viu, eu vou deixar aí nos cards pra depois que você ver esse, você corre lá pra assistir. Eu falei de uns produtos novos que eu comprei pra me ajudar aí, principalmente nessa fase que eu tô cuidando mais da minha pele. São produtos mais caros, mas que têm uma qualidade muito legal e que também ajudam, né, no tratamento da pele. Alguns dos produtos que eu vou usar aqui são produtos que eu já expliquei melhor nesse outro vídeo, tá? Então, se você tiver curiosidade, confere lá que tá muito, muito, muito legal. Vou aplicar o primer. E assim, gente, nem sempre eu aplico o primer. Eu vou aplicar aqui mais na região do nariz, que eu quero dar uma suavizada na hora da make. Nem sempre eu aplico o primer. Às vezes só o hidratante já me dá uma base, assim, pra maquiagem, sabe? Agora eu vou aplicar a base. Eu vou usar essa base aqui, mas aí, gente, vocês vão fazendo com o que vocês têm aí e vão adaptando, tá? Vou espalhando com o pincel. Se você gosta de espalhar com a esponjinha, espalha com a esponjinha. Eu sou de fase, gente. Tem época que eu tô só na onda da esponjinha, tem época que eu uso mais o pincel. E também, assim, tem produto que eu gosto de aplicar com o pincel e tem produto que eu gosto de aplicar com a esponjinha. Por exemplo, corretivo com a esponjinha, ultimamente eu tô gostando muito. Eu tô, geralmente, aplicando a base, assim, com o pincel e daqui a pouco eu vou aplicar o corretivo com a esponjinha. Me conta aqui nos comentários como que você vai aplicar a base. Com o pincel. Com as mãos, gente, eu não consigo aplicar com as mãos. Eu faço uma meleca e eu sinto que o acabamento não fica legal. Não consigo. Mas se você aplica com as mãos, me conta aí. Com a esponja. E aí, o que que acontece? A hora que eu aplica a base, dá a impressão. Vai ficar muito oleoso, tá vendo? Olha o brilho que tá o meu rosto. Mas calma que depois tudo se ajeita. A pele vai se acostumando com a base. Fica tudo perfeito depois. Agora vamos pro corretivo. Eu vou aplicar um corretivo diferente, que eu acho que eu nunca mostrei ele pra vocês. Que é esse da Bruna Tavares, que eu comprei recentemente também. E eu gostei, viu? Ele tem uma cobertura boa, assim. Ele cobre bem. A minha cor é a BT30. Apliquei bastante na região das olheiras, porque eu estou com um pouquinho de olheira, viu, gente? E vou espalhando com a esponjinha. E agora, o que eu vou fazer? Eu vou pegar pó e vou fazer uma caminha de pó aqui embaixo, né? Fazer o bake. Eu nunca sei se é baking ou baked. Eu sempre esqueço qual que é o certo. Acho que é baking. Bacon. Acho que é bacon. Aí, beleza. Antes de terminar aqui o restante da pele, de fazer outras coisas, já vou ser um pouco ousada aqui. Já vou fazer uns passos do olho. Enfim, vou dar uma diferenciada aqui. Vou pegar essa paleta aqui da Ruby Rose, que é a Rose Gold Palette. E vou... Cai não, filha. E vou marcar o meu côncavo com este marronzinho aqui mais claro. Ó, o meu côncavo eu não passei pó, gente. Então a sombra vai ficar bem pigmentada. Vou até tirar, assim, o excesso. E vou marcando bem despretensiosamente. Uma muito, muito, muito... Nossa, gente, tô precisando fazer a sobrancelha. Inclusive, estou pensando em gravar um vídeo aqui pro canal de dicas e truques pra você fazer e corrigir a sua sobrancelha em casa. Porque tem um vídeo aqui no canal, gente, que é um dos vídeos mais assistidos. Só que ele é mais antigo, né? Então eu queria fazer um update desse vídeo com dicas novas, que eu já tenho outros truques que eu faço pra fazer e corrigir minha sobrancelha em casa. Então se vocês quiserem, clica aqui no like pra eu saber. E me conta aí nos comentários também. E aí já vou pegar aqui o meu iluminador. Nossa, eu amo muito essa paleta, gente. E vou aplicar aqui abaixo da sobrancelha. Vou pegar esse marrom aqui mais escuro e um pincelzinho chanfrado, assim, pequenininho. Vou fazer tipo um delineado esfumadinho. Gente, a câmera tinha parado de gravar, mas eu fiz aqui já nos dois olhos. E olha como fica lindo. É uma maquiagem que se você tiver um pincel bem fininho, assim, fica fácil, sabe? Claro que não fica perfeito no vídeo, até que dá uma disfarçada. Mas, pessoalmente, você vê que não tá aquele delineado perfeito, também, porque a sombra não é tão precisa, né? Quanto um delineador em gel, por exemplo. Mas esse é o efeito, né? Esse é um delineado, assim, mais sutil, mais suave e fácil, também, aí, pro seu dia a dia. E agora eu vou corrigir as sobrancelhas. Vou usar corretivo. Eu gosto demais do efeito. Vou aplicar a máscara de cílios. Vou usar essa daqui da Dylos. Aqui ficaria lindo os cílios postiços, também. Só que os cílios postiços iria esconder um pouco desse efeito, né? Do delineado de gatinho com a sombra. Isso é muito bom. Próximo passo é terminar de aplicar o pó no restante do rosto, né? Viram que já diminuiu bastante o brilho aqui? Claro, né? Não tá mate. Mas eu sinto que a base vai se adaptando, assim, com a pele. Fica perfeito depois. E vou espalhando aqui também esse que tava na região das olheiras. Agora sim eu venho limpando aqui o que eu borrei na máscara de cílios. Agora vou fazer o contorno do rosto. E agora bastante iluminador. Vou misturar esses dois tons. Porque a ideia dessa maquiagem é algo bem glow. Aí se você até quiser usar um iluminador líquido, né? Tem muita gente que gosta. Dá um viço muito bonito pra pele. Eu não consigo me adaptar tão bem assim. Eu gosto, mas não é o que eu uso sempre. Mas fica a dica aí, se você quiser usar um iluminador líquido, né? Cremoso, em gel, sei lá. Ficar no cantinho do olho aqui também. Batom. Eu vou usar o truque do lip tint que eu tô usando muito ultimamente. Que é esse mix aqui, ó. Desse lip tint, dessa marca Beleza Juvenil. Com esse hidratante labial Amora Shine, da Nivea. Primeiro eu venho com esse aqui, ó. Tem que tirar muito o excesso. Porque se você vier de uma vez, o seu dente vai ficar vermelho. Esse aqui vai durar demais. E aplica assim, ó. Se não tirar o excesso, vai ficar muito difícil de aplicar. Porque ele derrama, assim, sabe? Dá uma espalhadinha. E aí eu venho com esse Amora Shine por cima. Se eu não aplicar um hidratante, um gloss, alguma coisa assim por cima, eu sinto que meus lábios ficam muito secos, sabe? Depois fica craquelando, assim, o lip tint. Aí não fica tão legal. E agora, vamos lá pro cabelo. Eu amo esse penteado, porque o cabelo não precisa estar no seu melhor dia. O meu, gente, eu tava de coque ontem. Aí ele tá todo esticado. Então eu não vou precisar revitalizar o cabelo. Não vou bater secador nem nada. É do jeito que o cabelo tá mesmo. Eu vou, tipo, colocando o meu cabelo de lado. Não é uma repartição certinha. É só mais ou menos assim mesmo, ó. Vou pegar um rabicó. Elástico, rabicó, chuchinha. Não sei como você chama aí na sua região. E vou prender aqui o meu cabelo bem baixinho. Não é bem um boi lambeu, porque a gente não vai aplicar muito produto aqui. É só do jeito que tá mesmo. Aí você prende aqui embaixo. Você pode até dar uma fofadinha, assim, ó. Porque a ideia desse penteado aqui não é ficar lambido. É fazer um rabo baixo, assim, mais despojadinho mesmo. Por isso que eu vou vir aqui, ó, e vou separar duas mexinhas. Gente, eu tô viciada em soltar essas mexinhas aqui, ó. Isso porque eu não gostava. Só que se eu vir aqui e aplicar um gel, um creme, algo mais consistente, não vai ficar com efeito tão legal. Então eu venho com o Renova Cachos. Ou, às vezes, só com água mesmo. Só que a água, ela não hidrata tanto o fio. Então eu venho com o Renova Cachos, porque ele é mais hidratante, mas ao mesmo tempo não é consistente. Não vai deixar o seu fio sem movimento, sabe? E é engraçado que esses fiozinhos aqui do meu cabelo perto da orelha são muito esticados. Eu sempre falo isso, né, em todos os vídeos. E eu vi que muitas de vocês se identificaram que também tem esses fiozinhos. Então é nóis. Agora a gente vai usar eles a nosso favor. Só que aí, ó, se você não fizer nada, ele vai ficar esticado, né? Então eu venho aqui, dou uma enroladinha nele E aí, quando secar, você vai ver que o cacho vai ficar muito formado. Vai até parecer que você fez com o modelador térmico. Aí, se ficar muito artificial, você vai passando a mão depois, sabe? Eu faço isso. Aí eu vou pegar essa gelatina, vou aproveitar pra fazer um baby hair também. E agora aqui vem o charme do penteado, que é o acessório. Eu vou colocar essa tiarinha aqui. Vocês sabem que eu tô amando usar acessórios, né, gente? Eu já postei um vídeo aqui no canal só com penteados com essa tiara, né? Com essa tiara nó. E também postei um vídeo aqui no canal usando presilhas. Então assistam aí. Assim que vocês assistirem, vocês forram pra ver esses penteados depois. Ih, tcharam! Olha que fofo que fica. Aí eu vou só colocar o meu cabelo aqui assim, ó. Tipo, tampando um pouquinho da orelha, sabe? Agora eu vou colocar o look e já volto pra mostrar tudo pra vocês. Tcharam! Voltei, coloquei o look. E eu amei o resultado final de tudo. Vão me contando aí o que vocês mais gostaram. Se foi o look, se foi algum acessório, se foi o penteado, se foi a maquiagem. E o legal desse penteado, né, do cabelo aqui que a gente fez, tem esse acessório, né, que tá super em alta. Mas eu achei que não ficou infantil, sabe? Pela cor, por ser preto, por ter esse detalhe em pérolas. Eu achei que ficou até, assim, bem arrumadinho, sofisticado, sabe? E também depende muito do look, né, que você colocar. Eu coloquei com essa calça preta com branco, listrada, cintura alta, com uma sandalinha. Então eu acho que combinou com o acessório e ajudou a passar essa imagem, assim, mais arrumadinha, sabe? E aí a blusa, né, na cor mostarda, veio pra dar essa cor pro look. A bolsa tem esse tom de caramelo, mas também não é um tom muito vivo. Então a cor ficou por conta da blusa mesmo. E os acessórios contam muito, né? Eu coloquei esse brinquinho de argola. Também é pequeno, né, já que eu tô com um acessório na cabeça. Colarzinho, que eu tô amando. um relógio. Ah, essa sandália é muito confortável, eu tô amando. E é isso, me contem aqui nos comentários quais os próximos vídeos de Arruma Isso Comigo que vocês querem ver por aqui. E manda o link desse vídeo pra aquelas suas amigas que amam vídeos, assim, de Arruma Isso Comigo, maquiagem, cabelo e look. Um beijo, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau!